Fala aí pessoal, beleza? Aqui é a gente com mais um vídeo, galera, essa vez é fazendo um point blank, mais um vídeo de point blank Dessa vez aqui estamos no looks aqui, parte aqui é normal aqui, onde a gente vai tentar jogar E eu vou tentar passar algumas informações pra vocês, clã, referente à doação, sorteio de uma conta major Vou estar sortindo aí uma conta major pra vocês, na verdade o Anzambuja vai estar disponibilizando essa conta major pra vocês E eu vou passar algumas informações pra vocês, referente a esse sorteio Tem um sniperzinho aqui, tá doendo a boca, tem mais um aqui, eu também, ai faleci, clã Então, clã, eu vou estar tentando fazer uma live de sorteio de uma conta major, de doação de uma conta major Na verdade o Anzambuja vai estar parando de jogar PB E ele vai estar doando a conta dele e eu vou estar fazendo um sorteio aí durante uma live E eu queria saber com vocês, na verdade, qual seria o melhor horário pra vocês estarem assistindo essa live Porque eu queria que todo mundo participasse desse sorteio, dessa doação dessa conta aí, clã Então, quem puder, cara, já comenta aí qual seria, no caso, o melhor horário pra você estar assistindo a live Tipo, sábado 8 horas, domingo 8 horas, domingo 5 horas da tarde, sexta 3 horas da tarde Vai comentando aí que eu vou dar uma lida nos comentários, galera E o dia que tiver mais comentário, tá ligado, eu vou tentar fazer essa live nesse dia, nesse horário que vocês comentaram Beleza, clã? Então, é... Eita porra, mano! Caralho, velho! O que foi isso, velho? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, velho! Escondi a cabeça dos caras, mano! Mas é full HS, mano! Aqui é full HS, clã! Vamos lá, time! Vamos pro time! Vamos pro time! Então, eu vou tentar estar fazendo essa live no horário que vocês acharem mais adequado Pra todo mundo tentar participar da live Vamos plantar aqui o C4 Mano, esse 2 HS aí Esse 2 HS na bifurca aí Merece o seu like nesse vídeo, cara! Senta o like nesse vídeo aí, clã! O cara tá ali, ó! Moreu, moreu! E vamos que vamos, clã! Galera, então, como eu tava falando, cara Já deixa o like nesse vídeo aí Tô cego Tô cego, mouse Então, clã! O sorteio vai ser no horário que vocês mais comentarem aí No dia e horário que vocês mais comentarem Eu tô pretendendo fazer esse sorteio ainda essa semana Na verdade, até domingo dessa semana Eu pretendo fazer esse sorteio aqui Voltando aqui E, então, se possível, já comenta aí o dia e horário que vocês acham mais da hora Pra fazer esse sorteio dessa conta, beleza? O Anzamburja vai estar disponibilizando a conta Ele é um brother bem de segurança, cara Ele não tá mais jogando o PB, então Não tem nem por que ele recuperar a conta, entendeu? Eu confio bastante nele Ele é um brother das antigas aí E ele tá parando no PB e vai estar doando essa conta major, galera Então, só quem não tem uma conta major ainda, velho Que eu queria mesmo doar pra galera que tá começando o game agora E não tem uma conta com títulos, cara, beleza, mano? Nessa conta tem algumas armas lá que ele usava Ai, caralho, meu HS, mano Então, tem algumas armas ainda nessa conta Eu não sei se tem personagem ou não Dei uma olhada nela ainda Mas ele já me passou os dados que a gente tá passando pro ganhador Eu não sei bem como eu vou fazer o sorteio Eu acho que eu vou fazer por alguma página do Facebook Por algo do tipo esse sorteio Mas então, galera, eu queria mesmo que vocês comentassem aí Um dia bom pra você pra tá fazendo esse sorteio Pra tá fazendo essa live Pra você tá participando Pera aí, amor, só um momento E vamos que vamos aqui Faleci Então vamos que vamos, clã Perdemos um round aqui 3x2 pros caras Vamos tentar ganhar essa partida aqui Tamo 6x3 aí Demos aqueles HSzinhos Demos aqueles HS lá no começo Mas não passou disso Vamos tentar matar mais agora, clã O cara tem cara Tem bastante cara no caixote aqui Vamos tentar pegar alguém no altar aqui, ó Dando aquele bug maroto do altar aqui, ó Eita, porra Eita, caralho O cara não cheia de P9 Eita É hack, mano Como assim, velho? Ou o cara é hackzão Ou é lenda, mano O cara saiu rushando aí Dando todo tipo de HS Então prepare aqui no cara que tá ali Matou o brother ali Tem cara aqui, hein Tem cara aqui no lago Cadê o cara? Tá aqui em cima Mano, o cara rushou de P90 ali, velho Levou geral, mano Mais um vivo, hein Tá aqui no Tá aqui no fundo da B, mano Eu vou morrer, tenho certeza Não Nossa, mano Eu não sei se o cara me salvou Ou se eu ia matar o cara, clan Mas vamos que vamos Esse vídeo aqui é um vídeo bem rápido mesmo É só pra passar essas informações pra vocês Sobre essa live aí Que eu vou tentar fazer essa semana aí pra vocês E essa conta major aí Que o Lanza Boost vai estar disponibilizando pra gente Eu já vou rushar aqui Que eu não quero saber não, mano Eu já não quero saber de nada, mano Eu já vou rushar, mano Então eu vou rushar aqui Vou matar aquele da linha já Deve ter um aqui já, ó Vamos avançar aqui já, ó Tem ninguém aqui, cadê? Tem um brother aqui, ó Meu Deus do céu, cara Errei todos os tiros possíveis Naquele cara do B, mano E acabou o clã Terminamos aí Oito barra três Então, galera, já comenta aí Qual seria o melhor horário pra vocês Pra tá fazendo essa livezinha aí Dessa conta major Espero que você curtiu É um vídeo bem rápido mesmo Só pra tá passando Essas informações pra vocês aí Eu nem queria gravar Eu só tô gravando mesmo Pra tá passando Essas informações pra vocês Porque o vídeo Ficaria um vídeo bem curto Eu espero que você curtiu o vídeo Se você gostou Deixa aquele seu likezinho E se você vai participar do sorteio Deixa aquele seu like Pra eu saber quantas pessoas Vão participar aí Dessa live aí Do sorteio Dessa continha Major Marota, clã Então é isso Valeu, falou um abraço Até o próximo vídeo Tamo junto É nóis aí Agradeço ao Anzambuja Que vai estar disponibilizando A conta dele É nóis, valeu Fui, tamo junto